Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, eu vou soltar um pequeno trecho de um vídeo aqui do Dr. Afonso. Tudo leva a crer, galera, que ele fez uma descoberta, só que não percebeu, tá? Então é o vídeo 562, a liquefação e o enterro das antigas civilizações. Guarda essa informação aqui, beleza? E vou soltar o vídeo aqui e depois vou mostrar algo pra vocês que vocês vão entender. Vamos aqui. Agora vamos entrar na parte importante, liquefação. Então o que é a liquefação? A liquefação é o seguinte, você tem o seu solo, as bolinhas lá do solo, os pedacinhos do solo, um segurando o outro, e no meio dessas bolinhas tem água, né? De repente vem uma onda sísmica, passa por cima, aperta aquela água, a água é incompressível, tá? Então o que acontece? A água faz isso aqui, ela se expande e solta essas bolinhas. Essas bolinhas de solo vão ficar flutuando na água. Então o que acontece? O que era um solo com água dentro, agora passou a ser água com o solo flutuando dentro, ou seja, lama, né? Beleza. Lama, guarda essa informação também, tá galera? Aqui tem uma pessoa, tá vendo? Bem pequenininha aqui, ó, menor que o meu dedo aqui, ó, bem pequenininha. Ela tá aqui de escala. Esse lago enorme aqui, ó, apareceu depois do terremoto, isso aqui foi feito da liquefação. Eu vou deixar um vídeo de um minuto, tá? É o vídeo, é o link número um, um vídeo de um minuto pra vocês assistirem aqui na liquefação. Vocês vão ver aqui, as coisas mais pesadas que estão de cima, na liquefação elas descem, e as coisas mais leves que estão já enterradas, elas sobem. Então o sistema de esgoto vai subir e as casas vão descer, tá? Vai acontecer isso, o inverso. Então os carros vão descer, o sistema de esgoto vai subir, tá? Canos vão subir e as casas vão descer. Beleza. A água sobe, tá? Ok. Muito interessante. Então olha só isso aqui, o carro. Isso aqui tá sólido hoje, as pessoas podem andar aqui em cima. Quando o carro estava aqui antes, isso aqui era sólido, veio o terremoto, o que era sólido, virou líquido, o carro afundou, e de repente passou o terremoto e aquilo que era líquido voltou a ser sólido de novo. O melhor exemplo é essa foto aqui. O pessoal tá andando no lugar onde o carro mergulhou, basicamente. No mesmo lugar, Nova Zelândia, a moça aqui com uma pá tirando o solo. Ela tá em cima do solo, que já foi líquido, o carro afundou, e agora tá tirando o solo do efeito da liquefação. Caramba. Beleza, a casa afundou. Olha isso. Mais carros afundaram. Aqui foi um terremoto no Japão, olha só. O solo se comportou como um líquido, e esses prédios, eles não quebraram com as ondas sísmicas. Eles simplesmente, eles estavam apoiados num líquido, e eles fizeram isso aqui, tombaram. De repente o terremoto acabou, antes do prédio terminar de cair, o terremoto passou, e o solo ficou duro de novo. Então o que aconteceu com o terremoto aqui? Não caiu. Se o solo ficasse líquido mais tempo, o prédio teria terminado de cair. Mas como o solo ficou duro de novo, o prédio parou na posição lá e ficou desse jeito aí. Vai ter que ser demolido igual, né? Ou foi demolido. Impressionante, hein, galera? A liquefação do solo e o enterro das antigas civilizações. Agora eu vou mostrar algo pra vocês, que de repente, assim galera, tudo leva a crer que ele descobriu algo. É um estudo muito complexo, tá? Muitas pessoas pesquisam isso, que é tartária, galera. Então, vocês viram ali, né? Liquefação do solo e o enterro das antigas civilizações, com lama, com lama, com lama. Então, casas, prédios, descem, são soterrados, são engolidos pela terra, né? E depois o solo volta a endurecer novamente. Então, galera, é um estudo muito complexo, tem muita gente dedicada à pesquisar no tartária. Tem canais bons aqui no YouTube. Se você pesquisar aí, você vai ver canais falando sobre tartária. Tem páginas no Facebook. Tem muita gente dedicada nesse assunto aqui. E assim, então, o pessoal acha que... Existem duas vertentes do pessoal que pesquisa tartária. Que uma é assim, que ela aconteceu apenas em uma parte, que pega toda ali Europa, Ásia, Rússia, toda aquela região ali. E outra galera acredita que aconteceu em toda a terra isso. Tá? Em toda a terra. E existe dois estudos também, mais duas vertentes, que algumas pessoas dizem que essa inundação de lama, que eles chamam, foi proposital, né? Pelos senhores do mundo aí. E outra, a galera acha que foi algo natural. Então, a gente... Assim, aconteceu algo. Aconteceu sim, galera, tá? A tartária, sim, ela foi engolida pela lama, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, essa casa aqui. Essa casa aqui, ela tinha dois andares. Agora, ela tá com um andar e meio, vamos dizer assim, né? Com um andar e meio, né? Olha aqui. Um andar praticamente desceu. Que nem o doutor Afonso falou ali. As coisas pesadas descem, né? Casas, carros. Isso aqui é uma ilustração, né? Eles usam bastante essa imagem aqui, pra mostrar, né? Que, por exemplo, hoje em dia, tu vê castelos. No caso, tem mais pra baixo. Mais partes do castelo pra baixo, né? Isso aqui é Estados Unidos, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma calçada. Ela tá, tipo, quase um metro e meio pra baixo da terra. A calçada desceu. Foi engolida pela lama. Isso aqui era lama. A calçada desceu. Depois, a lama endureceu rapidamente. Que a doutora Afonso explicou ali. E olha só. Impressionante, né? Agora eles estão escavando aí, pra encontrar mais estruturas. Outra imagem aqui, né? Agora, essa imagem tá sempre associada com tartária. Vocês notaram algo aqui? Então, galera. No vídeo de Tunguska, né? O doutor Afonso disse que é uma descida de plasma. Só que junto com descida de plasma, acontece um grande terremoto. Em Tunguska, aconteceu um terremoto de grau 5. Grau 5, galera, né? Dizem, né? Eu acredito que foi mais que isso. Então, acontecendo uma queda de plasma, galera, acontece o terremoto. Acontece o terremoto. Acontece a liquefação do solo. Do solo e o enterro das antigas civilizações, né? Olha esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui eu quero agradecer aí a contribuição do nosso querido irmão baita de um terraplanista, o Robinho. Obrigado, Robinho. Tamo junto, meu irmão. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Então, imagens aí, ó. Do que era a Tartária, né? Olha só. Então, tudo leva a crer, galera, que o doutor Afonso, ele, tipo, desvendou o que aconteceu com a Tartária, né? Ele desvendou o que aconteceu com a Tartária, só que nem percebeu ali, né? Sim, bem que ele colocou antigas civilizações. A Tartária, sim, era uma antiga civilização. E também tem o assunto sobre a destruição da tecnologia avançada que tinha em Tartária, a energia livre. E a gente sabe, né, segundo os estudos do doutor Afonso, que sim, o plasma, ele destrói, né, toda a tecnologia existente ali no local, né? Não importa o tamanho do lugar, né? Então, galera, assim, não tô batendo martelo aqui, não sou ninguém, né, pra fazer isso. Eu tô dizendo o que eu acho, tá? Minha opinião, minha humilde opinião, que sim, galera, Tartária foi sim uma queda de plasma, porque ela sempre vem associada com essa imagem aqui, ó. Ela sempre vem associada com essa imagem. Se você pesquisar sobre Tartária, você vai ver isso aqui, ó. Essa imagem tá sempre associada com Tartária. E assim, pra mim sim, foi uma queda de plasma, junto com o plasma, assim, né, ele abala toda a Terra, né, a região ali, acontecendo um grande terremoto, liquefazendo o solo e enterrando antigas civilizações como Tartária. Tá bom, pessoal? Então, se você achou interessante, né, essa ligação que eu fiz, né, compartilha o vídeo, deixa o like e vamos, de repente, fazer uma live fim de semana aí sobre esse tema, né? Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!